Olha só, essa é a Travessa São Jorge, aqui no bairro João de Deus. Uma pessoa foi executada aqui, o corpo está entre a viatura e aqui a calçada. E de acordo com as informações, ele foi executado com três tiros. Foram três tiros dados a uma curta distância, praticamente a queimar roupa. De acordo com as informações que foram obtidas aí pelo pessoal da guarnição do GTF, ele seria viciado, ele era dependente. E de acordo com as informações, ele foi executado em função talvez dessa dependência aí. A guarnição do GTF tem feito aqui inúmeras incursões, saturação, passa e volta. E assim que a viatura tinha passado por aqui pelo local, parece que só esperaram a viatura se distanciar. E quando ela se distanciou, acabaram aí executando o Joelso. Tratavam de três elementos num coça branco, mas que não foi possível pegar a placa. A gente tem alguns nomes aí que é melhor não revelar para não atrapalhar na hora de chegar até esses homicidas aí. Esse carro aí, ele está rodando essas ruas da Vila Conceição, João de Deus, três, quatro vezes por dia. Por dia, esse carro está saturando essa área de tudo quanto é forma. O comandante do nosso batalhão, o Major Sodré, determinou que a gente fizesse isso. Inclusive, já teve várias oportunidades ele conosco aqui na área e testemunhou essas situações aí. É complicado porque o efetivo é pouco. A vítima é o Joelso, Costa dos Santos. Ele reside ali na rua Boa Esperança, João de Deus. Alguns familiares aqui, inclusive o irmão dele já se encontra aí e não passou aqui maiores informações aí a respeito do mesmo. A família chegou aí, já fez o reconhecimento dele e confirmou que é o Joelso? Já, já fez o reconhecimento dele e confirmou, certo? Confirmou que é o... Não tem pista dos elementos praticados aqui? Ó, são informes aí, que eram três elementos, certo? Um costa sedã branco, certo? Isso aí já, terceiros aí, a gente vai fazer uma averiguação melhor para colher mais detalhes aí a respeito desse homicídio.